Bom dia galera, estamos aqui no canal do Navarro, onde música e literatura sempre acontece e hoje dando sequência ao projeto Nora Roberts, aquele projeto que a gente começou no final do ano passado, na metade do ano passado e vem se estendendo ao longo de 2020 também, já que a obra de Nora Roberts, essa romancista americana é muito larga, é muito complexa de poder comentar sobre ela, então a gente vem paulatinamente comentando com vocês sobre alguns livros da Nora Roberts, hoje a gente vai falar de uma duologia que saiu num livro chamado Tentações lançado pela Lequim Books aqui no Brasil em 2007, nesse livro foram reunidas duas histórias, de agora em diante e fruto proibido e aqui tem algumas particularidades, de agora em diante e fruto proibido, de agora em diante a gente tem a história de quando BJ Crack, gerente da pousada de Leckside, conhecer o novo dono do estabelecimento, Taylor Reynolds estava preparada para não gostar dele, temia e com bons motivos que Taylor planejasse transformar seu adorável hotel num balneário para o jet set, mas quando faiscavam centelhas entre dois BJ logo se descobre dividida entre o antagonismo profissional e a crescente atração pelo homem que jura desprezar isso a gente encontra na história de agora em diante aqui a gente tem a segunda história que é fruto proibido já na história fruto proibido, a socialite Eden não esperava ser monitora de um acampamento de meninas fosse fácil mas jamais imaginou que teria que salvar dos monstrinhos subindo em uma macieira teria que se salvar dos monstrinhos subindo em uma macieira e logo em seguida despencaria da árvore nos braços fortes de Chase Ellett, o dono do pomar Chase sabia que tinha tirado a sorte grande a salvar aquela mulher de um tombo terrível e agora como poderia resistir a tentação de saborear um fruto proibido então são duas histórias que a gente encontra aqui, uma delas é de agora em diante e a outra é fruto proibido quais são as duas particularidades dessas histórias? de agora em diante, saiu na famosa série Pocket também da Arlequim aqui numa versão individual, nessa série Pocket da Arlequim individualmente aqui, tá vendo? e além do livro de agora em diante, tem o livro Fruto Proibido que não tem nada a ver, nada a ver, alguns acham que tem a ver com outro livro da Anajá chamado Fruto do Pecado Fruto do Pecado não tem nenhuma relação direta com Fruto do Pecado a gente vai ter um vídeo sobre Fruto do Pecado, um vídeo específico sobre ele você vai ver que Fruto Proibido e Fruto do Pecado não são as mesmas histórias apesar de alguns acharem que é a mesma história, não é a mesma história, não tem nada a ver uma história com a outra então hoje a dica do Navarro foi o livro Nora Roberts Tentações que reuniu duas histórias de agora em diante e Fruto Proibido caso você tenha gostado do vídeo, não deixe de curtir se você caiu aqui por acaso, não deixe de nos seguir se você quer saber outros vídeos sobre Nora Roberts aqui no canal basta procurar lá no Youtube, Navarro com Maia, Nora Roberts você vai achar uma série de vídeos onde a gente vem visitando sistematicamente a obra dessa grande romancista muito obrigado pela visita e até o nosso próximo encontro aqui no canal um forte abraço do Navarro, bye bye galera, tchau tchau